é diretamente do meu dia a dia vem comigo que eu vou te apresentar esse corte aqui de degradê em V de forma simples e rápida para você chegar nesse resultado galera e aqui eu vou te explicar onde que tu tá errando tá eu vou te explicar qual o movimento certo de você fazer na lateral vou te ensinar o que que é uma conexão também tá para você nunca mais se perder eu vou te ensinar uma forma mais rápida para você cortar e chegar nesse resultado no seu dia a dia então vem comigo no passo a passo vou repassar aqui para vocês dois dedos com o pente um você inclina a máquina e trabalha com o peito da máquina tá sem estar com a ponta do pente diretamente no couro cabeludo tá galera dividir esse espaço ali no meio com a zero alta agora a gente vai trabalhar com o pente 0,5 na 0,25 tá se dá um toque na alavanca e vem trabalhando somente sobre essa marcação que você tá aí no meio dessa área de transição de dois dedos tá bom e galera essa forma aqui é a mais simples que tem para você desmarcar a zero tá trabalhando sobre linhas de transições você vai deixar essa linha de transição ali a última de baixo ali da zero de forma simples ela vai sair tá se dá só um toquezinho na alavanca vem trabalhando com a máquina levemente em 45 tá com a ponta da máquina você vai ver que a marcação da zero vai sair de forma extremamente fácil galera o que era difícil o que era difícil agora ficou muito fácil tá essa técnica que é uma técnica que vai trazer muita agilidade no meu dia a dia vai fazer com que eu entregue com que eu entregue um corte muito rápido e no máximo 30 minutos tá jogando a zero alta tô trabalhando ali ó a máquina em 45 aqui na da máquina tá somente lapidando galera porque ali como vocês podem ver praticamente não tem marcação nenhuma tá ou só lapidando tá se eu ver que precisar mudar ali a alavanca vou para na intermediária e ponta da máquina tá você vai com a ponta da máquina porque se você for com a lâmina inteira ela vai acabar tirando um monte você vai acabar ferindo o degradê vai acabar subindo demais tem muitos problemas que podem acontecer se você for de lâmina inteira tá agora olha só vamos para a segunda fase vou te explicar aqui qual que é o movimento ideal para fazer na lateral e aresta imagina que você tá passando a máquina sobre o pente você vai encontrar o ponto de decolagem você não vai arredondar a cabeça do cliente você vai decolar a partir desse ponto aí de decolagem tá você vai subindo para uma máquina movimento reto movimento reto e contínuo você vai decolar essa máquina tá você não vai acompanhar a sua diferença do grande e aqui ó eu vou utilizar o pente 3 tá mas se você quiser quiser menos aresta pode utilizar o pente 2 ou pente um e meio tá bom e se quiser mais pode usar o pente 4 também eu uso ele quando eu vou fazer um novo feito tá aqui eu estou preparando a minha base tá bom pessoal no meu corte eu corto ele mais rápido porque eu tenho tempo com a tesoura é o mínimo possível tá porque porque eu trabalho bastante nos pentes tá ó eu elevo a máquina um pouco trabalho com o peito da máquina você vai ver como essa fórmula aqui é muito simples e rápida para o seu dia a dia tá porque o movimento reto galera reto e decolando já sobe conectando tá agora a gente vai trabalhar sobre a linha de transição essa linha escura do meio aí a gente vai jogá-la um pouquinho para o meio ali tá a gente vai jogá-la com movimento curto observei prestem atenção na minha mão trabalhei sobre a linha de transição movimento curto agora a gente vai trabalhar com o movimento mais alongado olha só aqui ó movimento mais alongado sempre vai ser na alta e a sua mão vai fazer um movimento um pouco mais estendido tá prestem atenção que esse detalhe aqui é extremamente importante viu só como já está assumindo aí as marcações muito simples galera muito simples e fácil sempre trabalhando com movimento de parede movimento de decolagem tá isso tudo é apenas um movimento porque a galera dá vários nomes tá agora vem com pente um na intermediária trabalhando sobre a linha de transição tá linha de transição essa aqui bem no meio galera de tá algumas marquinhas ali tá você trabalhar falava que intermediária e baixo olha só a máquina e sempre movimento curto presta atenção na minha mão sempre movimento curto quando a alavanca tá na intermediária que além de transição alavanca na intermediária e baixo sempre movimentos curto quando vai na alta você vai trabalhar mais com o peito da máquina e fazer um movimento mais longo prestem atenção na mão como que tá movimento bem mais longo tá de forma simples e fácil movimento de parede vai saindo todas as marcações agora galera eu vou fazer um acabamento vou fazer um acabamento para mim ter uma visão melhor ali da nossa lateral para observar onde precisa melhorar o nosso degradê feito isso a gente vai trabalhando ali com a máquina de extrema qualidade para fazer as marcações você quer a média show tá inclusive galera quem quiser o link dessas máquinas que eu trabalho são excelentes custo-benefício vou tá deixando aí na descrição do vídeo para vocês tá olha só o que que eu falei ó vou trabalhar novamente aqui para fazer a mesclagem dos tons com pente 0,6 especial deixei ele por último tá vou primeiramente com ele na intermediária e joga na baixa tá somente trabalhando sobre a linha de transição e sempre com a ponta da máquina tá e por último galera joga na alta alavanca baixa tá e eu vou trabalhando com movimento reto e decolando para fazer a junção ali e deixar esse feed completamente uniforme tá olha só aqui ó esse aqui é o movimento reto e decolando ele já sobe conectando e por quê porque conexão é o cabelo do topo morrer na mesma linha do cabelo da lateral e com isso com esse movimento eu já sub conectando presta atenção aqui ó pente com dente largo vai ser mais na conexão da da aresta tá você vai trabalhar com a parte mais larga do pente descer um pouquinho ali por frente você vai trabalhar com a parte mais fina nessa região aqui ó você vai trabalhar com a parte mais fina do pente e com a ponta do pente e ponta da tesoura isso aí já é meio que uma lapidação recebi que tinha um pouco de volume ali eu vou com a parte mais grossa do pente tá bom galera esse aqui é o resultado mano diretamente do nosso dia a dia conteúdo prático conteúdo que realmente funciona que vai te ajudar conteúdo que funciona que vai te ajudar a evoluir na barbearia se você curtiu deixa o likezão para fortalecer a gente entender que o conteúdo é bom é relevante tá e para gente trazer mais vídeos como eles como esse falei fala o que você acha nos comentários deixa o likezão se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações beleza valeu forte abraço olha só aqui galera mano muito insano galera valeu